Se liga, é o Esquadrão do Supremo! Extremo! Esquadrão do Supremo, extremo! Uma máquina de julgamento! Justiça, robô! Ordem no tribunal! Esquadrão do Supremo, reunir! É o robô justiceiro com movimentos no martelo robótico! Que legal! Com a banda! Cuidado, aí vem o androide da balança com laser nos olhos! Chum, chum, chum! Balança, sintam a minha jurisdição, perdido! E agora, pela primeira vez, a Ginz voa Fúria Voadora! Voando a 300 metros de altura! Ela voa de verdade! Demais! Fui eleita pra sempre pra acabar com você! Entre no site Peça Sua hoje! Chegou! Caramba! Finalmente chegou! Pra alegria do Jeff! Que legal! Clarencio chegou! Tá bom, vovó, eu vou abaixar a televisão! Somou! Chegou! Vou logo avisando, gente! O que vão ver agora pode deixar vocês totalmente sem fôlego! Tá! Preparem-se! 3, 2, 1... Abram os olhos! Tadá! Tadá! Oh! Legal! Não, Clarencio! Aqui em cima! O que é isso? O que é isso? Eu não achei! Isso aqui é o boneco da Ginz voa Fúria Voadora! Tem um capacete removível! Uau! Tem 3 bazookas diferentes! Uau! E até voa! Com controle remoto! Uau! É! Isso é muito legal mesmo! Muito obrigado, sumô! Parabéns, amigão! É uma moça linda! Você é um cara sortudo! Agora vamos dar uma voltinha! Uau! Ah, Clarencio! Ah, Clarencio! Não! Não! Ela não vai lá pra fora! Vai ficar aqui em cima! Dessa maneira vai poder ser impecável! Pra sempre! Você acordou a gente às 6 da manhã no sábado só pra mostrar um brinquedo que a gente não pode brincar! É, Jeff! Não quer ver ela voar? Aposto que a Ginzbo Fúria Voadora vai voar bastante! Voar! No Esquadrão do Supremo Extremo! O desenho! Vão fazer uma maratona hoje! Aí pensei de a gente ver o dia todo! Todos de pé! Sentem-se! Continuando o caso B84, Sapo Robô contra Sapo Robô Extremo! A acusação pode continuar! Excelência! Estou pronto para apresentar provas de que a fábrica ilegal na propriedade do meu cliente foi construída por seu antigo sócio, Sapo Robô Extremo! Como está claro no artigo 2... Por que tanto papo? Não tem ninguém voando, nem lutando, nem nada! Eles estão lutando, Sumô! Mas com o poder da lei! Sumô! Sumô! Aqui! Sumô! Eu preciso de ajuda! Eu preciso brincar com o boneco! Não consigo parar de pensar nele! Tá falando daquela robozinha que voa? Esquece! O Jeff nunca vai deixar! Sumô! Eu prometo de coração que o Jeff vai aceitar porque a gente não vai contar! Clarencio, não! Mas vai dar certo! Tem um plano perfeito! É só você distrair ele um pouquinho, tá legal? Qual é? Eu sei que você também gostou dela! Biscoitos orgânicos! Talvez! Assim... Não sei não, Clarencio! Sumô! Qual é? É! Se não brincar com ele eu acho que vou acabar morrendo! Tá legal! Eu topo então!